Arrepiento, eu quero ver Vai comigo Uma simples dança julina Abri o coração e nossa alma É assim Peça julina e alegria É unir nosso povo brasileiro É que o dia O futuro melhora as nossas crianças Aos nossos jovens O meu avivência O meu ator da metade Uma simples dança de quadrilha É esse o nosso passo Vai comigo Vai cá, beleza Vai com o nosso assiante Vai comigo Assiante Abri Vai comigo Assiante É uma arraiada do mundo É uma arraiada do céu de quebrinhos Vamos passar por fazer Aquele que eu paro Aquele que eu paro Boa noite pessoal Boa noite Estamos aqui hoje em Queter Luz Para celebrar o casamento De Maria Joaquina da Perna Fina E Pedro Paulo Pedro Pepequeno Maria Joaquina da Perna Fina E os seus padrinhos Maria Joaquina da Perna Fina Aceita Pedro Paulo Pepequeno? Com toda a minha pureza Aceito sim Acheito sim Acheito sim Pedro Paulo Pepequeno Pedro Paulo Pepequeno Aceita Maria Joaquina da Perna Fina? Na verdade eu não quero mais o baileiro Nem fuso Então eu vos declaro marido e mulher E vou bailar Esse caso foi bom, compadre Agora eu quero ver Eu quero ver bailar Vai sentir comigo agora Preparar pro bailar de pouca dor Já A rascada no cavaleiro Nossa senhora do pau Enxugaria Eu quero subir A poeira de emoção Abra seu coração, abra sua alma Um simples passo de barulho Fazer essa alegria E pro nosso grito Um grito de paz Um grito do futuro melhor Que o dia a dia de nossas vidas É de assim Dessa beleza, desse simples passo de barulho Nesse simples arroz Poder dizer Que o nosso futuro será cheio de paz O nosso povo unido Esse tudo, compadre Fica mais forte, compadre Esse é a manhã da alegria Quem quer luz agora Vai com o mundo Faz dois Associar A época da beleza Solte seu coração A sua agir O prazer da dança do pão Assim que é feito Que essa ajuda vai com ela Fica valendo Fica A paz Que a quadrinha quer ver com ela Vai Associar É isso É só meu gostoso É só alegria Esse prazer Inês Vai com o mundo Vai com o mundo É porque é bom É social É do pão É só rir do pão Esse é o cara Volta o seu coração Aquele grito de novas mulheres e novas promessas, é isso, compadre. Já! Tá bonito, compadre. Puxa! Aplaudi, compadre. Aplaudi, compadre. Sóciado, compadre. Eu quero ter a Chiba agora, compadre. Cuidado essa mulher, eu não quero ver. Já! É isso. Por a emoção da sua voz. Vai ser pra essa ação da sua palestina. O ciclo de cará. O nosso divo, o nosso amigo. O seu velho, trabalhador e maravilhoso. Aplaudi. Já! É isso. É só sentir esse citado gostoso. Aplaudi. 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 Aplaudi.